PSD! 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 Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente da Comissão Política Nacional, caros companheiros, dois devem ser os grandes objetivos do Partido Social Democrata. Um, reformar o atual sistema político de 1976, que está caduco e é reacionário, que transformou Portugal numa sociedade sem ambições, cuja decadência nos empurra para aquilo que alguns autores já chamam a sociedade pós-democrática. Em segundo objetivo, governar Portugal. No entanto, dois são os pilares deste sistema político. Um, a esquerda burguesa, a esquerda do dinheiro, a esquerda caviar. O outro, a direita dos interesses, o capitalismo selvagem, portanto, e que é protegida por organizações e processos que não são transparentes. Eu agradeço as palmas, mas se interrompem muito o Senhor Presidente, depois manda-me embora. Neste quadro de situação, ou o Partido Socialista, de uma vez por todas, decida acertar connosco as reformas necessárias e inadiáveis, ou o Partido Socialista, que já levou o país à falência três vezes, com o masoquismo de alguns portugueses, ou o Partido Socialista, quer continuar colaboracionista, da degradação a que os comunistas do PCP e do Bloco de Esquerda vêm trazendo Portugal. Como diria Ortega e Gassé, vêm trazendo Portugal a uma existência passiva e estática, como um molho de pedras à beira do caminho. Porém, salvo sinal contrário, percebe-se que António Costa sonha ser o queirentes que portugueses. Percebe-se que o Partido Socialista está nas mãos da sua aula mais radical. Veja-se a posição vergonhosa do Ministro dos Negócios Estrangeiros em relação aos empresários portugueses. A aula mais radical. A aula mais radical que é situacionista do sistema político e que, como tal, está a mãos dadas com os comunistas do PCP e do Bloco de Esquerda, como agora se vê no Orçamento de Estado, está a mãos dadas com o monocórdico informativo daquela comunicação social que em Portugal se insere no Bloco Internacional, dominado por conhecidos e opacos poderosos grupos capitalistas que têm interesse em manter este estado de coisas em Portugal, procedendo a uma massificação tribal, inclusive através de mecanismos que propiciam um crédito desregrado ao consumo. tudo isto implica que, desde já, o Partido Socialdemocrata defina o adversário principal. O adversário principal é sempre o totalitarismo político. Este é que é o adversário principal. embora, embora enganando os portugueses, as concubinas do sistema político na televisão vêm dizendo que não é o totalitarismo que é o que eles chamam o populismo. Reparem que Portugal é um caso único na Europa. 20% dos eleitores ainda vota no fascismo comunista do PCP e do Bloco de Esquerda. Ora, porque António Costa e o queirendesco e português, ele e o PS, com a permanente esrigonçada em que mergulharam o país, tornam-se agentes das pretensões totalitárias. Logo, o Partido Socialista insere-se na definição clássica de adversário principal. Assim sendo, logo, o Partido Socialdemocrata tem de agir já, em seis vertentes. Primeira vertente, daqui para a frente, a agenda tem de ser a nossa e não a do Governo nem a do Presidente da República. Segunda vertente, cotidianamente temos de denunciar e de desmontar todas as incenações de titulares de cargos de Estado que conduzam à continuidade situacionista do sistema político. Temos sempre de demonstrar as consequências de tudo o que sejam cumplicidades ou cedências, quer aos comunistas do PCP e do BOE e do Bloco de Esquerda, quer ao capitalismo selvagem, que pretende que tudo continue na mesma, pois estes cavalheiros pagam os impostos dele num estrangeiro. A classe média, os pequenos e médios empresários, os funcionários públicos e também os grandes empresários que praticam a solidariedade social, vivem coegidos a pegar o regabove dos situacionistas do sistema político de 76, sistema político este que transformou Portugal na maior lixeira da Europa, visto que andamos a importar o lixo dos outros partidos europeus. A terceira vertente é, nestas circunstâncias, o PSD deve endurcer todas as formas de luta em que se empenhar. Quarta vertente, o PSD tende a prestar forte nas eleições autárquicas, candidatando com prioridade absoluta sobre quaisquer outras alternativas. Os melhores e mais aceitos cidadãos de cada localidade, não se ficando apenas pelos nossos filiados. Quinta vertente, o PSD tem de denunciar e desmontar a propaganda dos situacionistas do sistema político que mentirosa e dolosamente radicalizam simplistamente o país em direita e esquerda. Esta propaganda dos bonsos da situação tem como objetivo nos encostar à direita e abrir o centro político ao Partido Socialista e ao António Costa. Sexta vertente, o PSD tem de ganhar a confiança dos mais de 40% de portugueses que não votam. Dirijo-me a todos os nossos compatriotas, dizendo-lhes as razões, porque agora somos o partido em que podem confiar. É que para mudar Portugal, ainda assim ao vosso encontro, nada mudará sem a vossa intervenção. É que agora estamos comprometidos com os portugueses numa rigorosa posição de centro político, nada temos a ver com os tradicionais partidos de esquerdas e de direitas que vós e nós detestamos. É que as medidas internas já tomadas dentro do PSD moralizam e dignificam a política e destroem velhos hábitos e manigâncias da partidocracia que vós e nós detestamos. Por favor, caros companheiros, até agora abstencionistas, caros compatriotas abstencionistas, desta vez, confiem em nós. Venham connosco mudar Portugal. Mudar um Portugal que está a definhar numa monótona mediocridade. Ora, mudar Portugal simplifica ou implica, desde já, sete propostas concretas, entre as que estruturaremos para governar o país e sairmos dos últimos lugares do débil crescimento europeu. Primeira proposta, através do aumento do investimento público e privado, através da redução da atual carga fiscal comuno-socialista, através de incentivos à produtividade e através do fim daquele assistencialismo que é só para comprar votos e que mantém e faz crescer a pobreza, há que subir os rendimentos das famílias, há que quebrar a miséria de parte acentuada da população portuguesa. Há que crescer e reforçar a classe média, que é a imprescindível massa crítica do regime democrático. A razão, porque o atual sistema político de 1976 proletariza cada vez mais a classe média é para pô-la numa dependência crescente da caridade dos atuais ocupantes do aparelho de Estado. A segunda proposta é repor a eficiência nos deveres em que o Estado falha. E o Estado falha como regulador, o Estado falha no sistema de justiça, o Estado falha na justa retribuição salarial aos funcionários públicos e no estabelecimento do respeito cívico que a estes é devido. A terceira proposta é a devolução de Portugal aos portugueses através da regionalização do continente, à qual se opõem a propaganda do atual sistema político, o atual aparelho de Estado e o centralismo político-cultural do Aixo Lisboa-Cascais. As sondagens são claras. A maioria dos portugueses, à exceção da maioria dos residentes no Aixo Lisboa-Cascais, quer esta regionalização que devolve Portugal aos portugueses e que inicia o fim das assimetrias injustas. A regionalização está preparada por um trabalho que pode ser visto e estudado no site da Assembleia da República. Porém, depois das eleições, António Costa já as adiou. O que quer dizer que um trabalho que custou mais de meio milhão de euros aos contribuintes portugueses, esse trabalho não passou de mais o embuste eleitoral do António Costa. Quarta proposta, a reconstrução e a reorganização do socialistamente destruído sector da saúde, onde até se atingiu o descalabro de alguns serviços de urgência viverem instalados em contentores terceiro-mondistas sem condições. Quinta proposta, reequacionar os termos da lei da greve que neste momento até permite que os trabalhadores e os reformados morram por causa das sucessivas paralisações no sector saúde, que até permite que os trabalhadores vejam os seus rendimentos diminuídos por causa de terem de suportar os custos pessoais das sucessivas paralisações nos transportes e nas outras atividades confluentes. Sexta proposta, por fim, há mediocridade ou facilitismo e há fraude nos sectores cultura e educação. Fraude que visa apertar o controle sobre as pessoas para a sua melhor instrumentalização pelas esquerdas totalitárias. testes. Caro companheiro, tenho de pedir se pode abreviar. Sempre a terminar, senhor. Falta, está ainda a um minuto do orador Ambrila. Senhor Presidente, eu já colaborei pedindo que poupassem as palmas. Dei mental esses minutos. tem mais um minuto e meio. Sexta e penúltima proposta, por fim, há mediocridade, há facilitismo e há fraude nos sectores cultura e educação. Fraude que visa apertar o controle sobre as pessoas para a sua melhor instrumentalização pela esquerda totalitária. Fraude que visa a criação de mão de obra mais barata para reforço do capitalismo selvagem. Sétima e última proposta, repor o respeito cívico-democrático pelas forças armadas e pelas forças de segurança e respectivos membros, bem como pelos antigos combatentes. Repare-se, refira-se que a soberanceria a falta de respeito por parte do Ministro da Administração Interna em relação aos agentes da Polícia. Quando diz que estes, quando estes do seu próprio bolso têm de comprar o material que necessitam, o Ministro diz que é um capricho deles. Pouca vergonha. Caros companheiros, em conclusão, em conclusão, primeiro, não percamos mais tempo com a direita dos interesses que gostaria de ver o PSD transformado num partido do sistema político de 1976. Em segundo lugar, temos de mudar Portugal, custa o que custar, mas sobretudo mudar Portugal, contando com os nossos compatriotas, compatriotas que até agora se abstiveram, mas podem contar com este PSD que agora mudou, que agora vai para a frente, que agora vai mudar Portugal. Viva Portugal! Viva a socialdemocracia! Viva o PSD! Muito obrigado! PSD! 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 Muito obrigado!